Fica na minha, veja o clima, te foro, você tá doidona Salando na, puxei te ligar, com a voz que é certo na onda Fica na minha, na minha, te foro, te foro, te foro Fica na minha, na minha, te foro, te foro, te foro Fica na minha, te foro